Ela falou assim, não, é que eu vi um vídeo seu na internet falando que você gosta de bater nos outros na cama É verdade? Aí ela falou assim, quero que você me bata Eu falei, eu vou te bater Aí ela falou assim, vai me bater tipo 50 tons de cinza Eu falei, só que do tabu Eita, é a metralha dos baile, só o mandelão Ela gosta que bate, que puxa o cabelo Piranha safada E só tapão na raba Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Com a Buda batendo, batendo, batendo Essa mulher profissional, escutar que eu tô dizendo Olha só como ela desce Com a Buda batendo Com a Buda batendo, batendo, batendo Com a Buda batendo, batendo, batendo com a bunda batendo, batendo, batendo com a bunda batendo, batendo, batendo É só se tocar na favela, geral já sabe, é mais uma do DG, rá, um deck bravo É mais uma do DG, rá, um deck bravo Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Ela falou assim, vai me bater tipo cinquenta tons de cinza Eu falei, só que do Tabuão